Bom dia, o meu nome é Pedro Oliveira, sou urologista do Hospital de Santa Maria em Lisboa e vim hoje aqui à clínica do professor Antonini para ver a via de abordagem infrapública na colocação de próteses penianas e parece-me ser efetivamente uma técnica bastante fácil, bastante eficaz e mais rápida do que a via de abordagem penoscortal, com bons resultados cosméticos e penso que deve ser uma técnica a ser dominada por todos os implantadores de próteses penianas.